Esse aqui é o áudio do i5 com a GTX 960 8GB em 4K no FIFA Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos ao teste aí, uma gameplay pra vocês no FIFA 16 Com o nosso Core i5, 8GB de memória e a GTX 960 em 4K, tá? Vamos ver como é que ela se comporta em 4K As configurações que eu deixei no jogo inicial lá foi em 4K, né? Resolução, qualidade de realização em alta, o MS-A eu botei em 2X, tá? E os frames sem limites Vamos ver como vai rodar e como é que ficou a sua configuração Agora vamos fazer um clássico alemão pra vocês Lembrando que já temos testes da GTX 960 em Full HD Em 2.5K também aqui no canal, se quiser dar uma olhadinha E vamos ter outros diversos testes pra vocês no FIFA 16 e com o GTX 750 também O GTX 980, 960 Ti em Full HD em 2.5K e 4K Então fiquem ligados no canal para não perder nada, tá? E lembrando a você que quer comprar uma máquina gamer Acesse o link da ChipArt que está na descrição Monte seu computador peça por peça, escolhendo suas peças Para ter sua melhor experiência gamer possível só com máquina ChipArt Então não se esqueça disso, acesse o link da descrição, tá? Bora lá, vamos ver como é que se comporta essa configuração em 4K Lembrando aí que estamos rodando agora a 60 frames O que é ótimo para os monitores 4K, né? Monitores 4K no Brasil só temos a 60 Hz Então 60 frames é o que precisamos Mais que isso, não temos necessidade Está segurando tranquilo até o momento Vamos jogar aqui um pouco Fazer uma gameplay bem bacana pra vocês Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vamos lá Que bola Vamos ver se a gente faz um gol aqui Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho aqui Tá lá, caixa Sim, 60 frames E vamos ver agora no replay Que no replay sempre está dando aquela Onde é que dá a menor, a mínima pra nós Na cutscene, digamos aí No replay, 33 frames no replay Mas isso no 29 Ah, caiu de 30 Caiu de 30 no replay Que não importa Isso aqui não trava, não faz nada Então é importante quando você está rodando Você está jogando fluido No replay, 32 frames Sendo que quando eu estava jogando e fiz esse gol Estava a 60 frames como vocês estavam vendo Então no replay pra nós 21 frames agora nesse momento Mas é o replay, né pessoal? E é uma GTX 960 aí Então vamos que vamos Que está rodando tranquilaço Na hora da nossa gameplay No canto superior vocês estão vendo Todas as informações ali Pertinentes ao jogo, né Pertinentes às informações Do jogo, não Pertinentes às informações Da placa e da máquina Ali Temperatura da placa de vídeo O uso da placa de vídeo O uso da memória Da placa de vídeo Os frames Embaixo o uso do processador E abaixo o uso de RAM Que está sendo usado, né Então estamos usando aí 5.2 GB de RAM E a placa de vídeo E a placa de vídeo Está usando 99% Processador 70% 63% Variando Temperatura da placa de vídeo Bem tranquilinha Então vocês estão vendo 60 frames Enquanto a gente está jogando Não está tendo queda alguma Somente no replay Que dá aquela queda Mas não lhe atrapalha em nada O que importa é que na gameplay Está fluido Aqui Se quando a gente estivesse jogando Estivesse dando quedas Para como deu lá 21 frames Ia estar nos atrapalhando muito Ia estar muito ruim Mas está fluido Rodando aqui 60 frames direto Muito boa Essa configuração Ficou para jogar Rodando em 4K Fifinha 15 Mais do que Mais do que Melhor Mais do que bom Mais do que bom E vamos lá Vamos jogar mais um pouco Para vocês As configurações Já falei para vocês No início É 1.5 8 GB E uma GTX 960 De 2 GB Vamos jogar mais um pouquinho Aqui Trocar para trás Vamos fazer uns toques De bola Vale lembrar Pessoal Temos diversos Outros testes Dessas configurações No canal Também Que vocês podem olhar Em diversos outros jogos Que talvez Lhe agrade mais Estamos testando Olha ali Ae juizão Impedido Estamos testando Diversos jogos Que o pessoal Vem pedindo para nós Então vocês podem Deixar seus comentários Quais jogos Vocês gostariam de ver Que nós estamos Atendendo todos Na medida do possível Vamos sempre trazendo Novas gameplays Novos testes Aqui para vocês E mostrando a experiência Que você vai ter A experiência gamer Que você vai ter Comprando XY Configuração Então Aqui na Chiparts Se você comprar Uma máquina dessa É esse o desempenho Que você vai ter Em FIFA Aqui as máquinas Nossas máquinas São garantidas E você vai comprar E vai ter realmente O desempenho Que você está vendo Nessa gameplay Obviamente Botando na mesma Configuração Na mesma resolução Tudo certinho Botando Simulando o mesmo cenário Você vai ter Exatamente Esse desempenho Em jogos Nesse jogo Aqui no FIFA Que a gente está testando Assim como Assim como Nas outras Gameplays Que a gente testou Você vai ter Realmente aquele desempenho Que você está vendo Ali na nossa Gameplay Vamos jogar mais um pouco E vamos ver O que acontece Aqui Olha aí Tranquilas Está na média De 60 frames Rodando perfeitamente Pessoal Eu vou deixar Terminar essa gameplay Por aí Espero que vocês Tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo E em breve Teremos outros testes No FIFA Também E se você perdeu Algum outro teste Algum outro jogo Dá uma procurada no canal Que nós temos diversos Que golaço Tomei um gol Agora Tomei um gol Ficou xarope Tomei um gol Ficou xarope Isso aqui Tomei um gol Ficou xarope Temos diversas Gameplays no canal Para vocês Tirarem dúvidas De jogos Como roda Qual configuração Lhe agrada mais E qualquer dúvida Se você for comprar Uma máquina Na chip art A gente tem todo o suporte Para tirar suas dúvidas Também Muito obrigado A todos Deixa seu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Valeu E fui